Olá gente, bom dia! Mais uma receita, tá? A Aracide Andrade, ela me pediu para fazer vários sabões, se possível, medicinais. Eu já fiz de babosa com limão e eu tenho, como vocês sabem, eu vendo sabão, então eu resolvi fazer uma grande quantidade, porque tantas pessoas me pedem para fazer, Andréa, faz com 10 litros, faz com 5, com 7, e ao mesmo tempo que pedem com 7, com 5, pedem com 1. Então eu resolvi fazer uma quantidade, tá? Vou fazer um sabão hoje de babosa com alecrim, tem 4 aqui, tá? Acabei de arrancar agora do pé lá embaixo que eu plantei para poder estar fazendo a receita e eu vou tirar só essa lateral aqui, vou dar uma lavadinha nela e eu vou cortar em cubinhos, eu vou gravar para vocês poderem ver, e vou bater no liquidificador com meio litro de água e o alecrim, que eu já falei que o alecrim é conservante, além de aromatizante, certo? E a babosa, ela serve para micose, para quem tem problema de irisipela, pode passar, Andréa, pode tomar banho com ele, não, passa somente no local onde tem aquela ferida, onde tem aquele problema, nem a ferida, né? Aquele problema, aquela micose, aquela micose que dá no meio das unhas, para tudo serve isso, tá? Então são várias, tem mais de 200 propriedades da babosa, além, se fosse no caso de a gente estar fazendo aqui algo comestível, também é bom para o diabetes, eu sou diabética, então, para não demorarmos muito, já preparei bandejas à vontade, para a gente fazer 14 litros de óleo, tá? Eu vou usar 2 quilos de soda cáusica, tá bom? Por que 2 quilos de soda cáusica, Andréa? Eu fiz o cálculo de 140 gramas para cada litro de óleo, óleo, aí vai dar 1 litro 460, vai sobrar 40 gramas, não tem problema nenhum, que a gente pode colocar para cada litro de 126 a 200 gramas de soda em escamas, para cada litro de óleo, tá bom, gente? Então vamos até lá, eu vou bater para adiantar, tá? Eu já estou avisando a vocês que eu vou cortar, eu não vou tirar a casca dessa vez, eu vou fazer com casca e tudo, no sabão a gente vai ver, e esse sabão, gente, ele tem que esperar um bom tempo repousando. Qual o prazo de validade dele, Andréa? Pode durar 8 anos, como eu disse, o alecrim, ele é conservante, e esse sabão eu já fiz, ele, e sei disso, mas não vai durar 8 anos, entendeu? Não tem prazo de validade? Tem, tem um prazo de validade, claro, mas olha, é muito extenso, um, dois anos, você pode, pode estar usando ele, tá, gente? Não vai ter soda em excesso, fiz até com menos quantidade, não, tá? Para não prejudicar, então vamos lá, eu vou bater já para adiantar, vou lavar, cortar, botar no liquidificador, mas tudo isso eu vou fotografar para vocês poderem ver. Gente, como eu disse a vocês aqui, ó, como é que eu ia cortar, tá? Lavei, cortei assim, tá? E o meu alecrim não é fresco, eu tenho muitos vasinhos ali, muitas coisas plantadas para poder fazer receita, mas o meu ainda não deu frutos, então eu vou colocar aqui junto, tá? Só um saquinho só, e vou colocar meio litro de água, temperatura ambiente, se houver necessidade, estarei colocando mais, tá? Vocês estão vendo aqui o liquidificador motor preto e aqui, porque eu tenho dois, então eu uso isso aqui para bater, só isso aqui para poder estar movimentando, tá? Vou tentar dar uma batida aqui, só vou, estou mostrando a vocês, vou bater bem, certo? E depois nós voltamos. Gente, me perdoem, a minha bateria riu, vocês acabaram não vendo eu colocar os 14 litros de óleo aqui dentro, quase que não coube, tá? Então agora eu estou mexendo, como vocês podem ver, não demora nada, ó, tá praticamente no ponto. Se eu quiser agora virar, ó, muito, muito rápido. Botei os 14 litros de óleo aqui dentro, dissolveu a soda, então esse é um sabão de 5 minutos, óleo. Se a gente for contar o preparo dele, não, é, na fabricação, vamos dizer assim, porque tem que cortar tudo, então eu não vou deixar ficar muito duro não, gente, ó, pra mim já tá bom. Agora, eu vou precisar da bênção de Deus, pra estar derramando, ou eu vou pegar com o vasilhame, que eu acho muito melhor, enchendo as caixinhas, e mostro a vocês, tá certo? Vamos lá, gente, é luta! Quando tiver um pouquinho mais vazia, aí eu pego. Eu não quero que ele fique muito alto, não. Essa caixa aqui, ela é alta. Pra mim já tá bom, tá, gente? Vou colocar outra maior. Vou tentar pegar, vou colocar aqui no meu chãozinho. pra secar. Vamos pra outra. E vamos ver agora, se a gente consegue fazer com... sem ter a necessidade de... desse potinho aqui. Vamos lá. força, vamos lá. Isso. Nessa hora, a gente não abre, porta bate, tudo acontece. agora vou mais outra. A gente consegue colocar. até bem grosso. Talvez se eu tivesse colocado só nessas bandejas de plástico, nem teria sido necessário colocar naquela, né? tem uma bandeja de plástico. Bom, gente, vocês já me viram colocando. Sabe que eu costumo arrumar, ó. Tá? E vamos esperar o resultado. Tá bom? Esse é o nosso sabão de babosa com alecrim. Tá? A Aracinha Andrade me pediu pra fazer vários. E eu estou atendendo o pedido dela. Tá bom? Ficou lá, gente. Estou vindo agora com o resultado do sabão de babosa com alecrim. Tá? Deu um total de 71 barras. Eu já cortei, tá? A minha tabuinha vocês já conhecem. Vou tentar ser o mais breve possível. Como vocês veem, também tem a mesma aguinha que fica na no de açúcar. Ó, bem pouquinho. Então, aqui tem 15, tá? Cortei nesse tamaninho. Barrinhas que dá pra eu vender a um real e cinquenta. Tá? Então, dois, três, ó, aqui por dentro a lá da terra tem que secar, tá? Quatro, cinco, seis, sete, só barras bonitas, ó. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. A primeira bandeja. Vamos pra segunda. mesma coisa aqui. Tem quinze. Então, nós já sabemos que tem trinta barras. Ó, a aguinha que eu falei, tá? E nós vamos deixar ali dentro secando. E, gente, dizem os antigos que é muito bom deixar noventa dias o sabão de babosa pra que ele possa fazer o seu efeito medicinal, né? porque é muito bom pra micose, pra pessoas que tem problemas de íris e pela, pra quem não conhece aquele problema que dá de vermelhidão na pele, não ferida, tá? Vermelhidão. mas pra isso você tem que esperar noventa dias, tá? Se você quiser usar ele pra lavar, você aguarda trinta dias. Então, aqui nós já colocamos trinta barras, tá? E aqui mais três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. Um total de quarenta e oito barras, certo? Vamos lá. Ó, cada barrão, eu falo gostosa, minha filha, não gosta não, mas é, que dá vontade de comer. Gente, você se acredita que quando eu era pequena eu gostava de comer esse abonete. Acho que se fosse hoje em dia, eu tenho até medo de fazer sabonete, sabonete de banana, então, que eu amo banana. Esse aqui ficou uma barrinha pequena que eu cortei meio, tá? Meia sonolenta. E sim, gente, sabe qual foi o período pra poder secar, pra eu cortar? Eu acabei de fazer com uma hora e quarenta minutos, se eu não fosse correndo. Pegar a faca, meu Deus do céu. nós íamos fazer sabão em pó de sabão de babosa, tá? Bom, aqui vamos fazer uma bagunça. e eu quero fazer questão de tirar pra vocês verem, tá? Eu nunca vi as coisas em caixa, eu vou pro atento, né? Bom que dessa vez não não saiu com a marca, com a logomarca aqui do saco. Então, aqui, nós temos um total de vinte e quatro peças, tá? Ó, ali tem quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta, barra de grandes aqui, tá, gente? Cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, ó, ó, essa, essa é grande, sessenta, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, ó, aqui eu fiz grande, tá? sessenta e quatro, vocês verem como é que eu não cortei muito, certo? Sessenta e cinco, mas todos eles estão bons, sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta e oito, sessenta e nove, setenta, gente, contei errado, ó, setenta e três, barrinhas, de sabão, então agora nós vamos aqui, tirar isso aqui rapidinho, não, vamos jogar esses pedacinhos fora, vamos só arrastar aqui, vai ser difícil aqui, hein? Olha isso, quantas barras, e olha que barra linda, então aqui eu vou deixar, tá? pelo menos uns quinze dias, para eu poder enrolar, e eu pretendo deixar noventa dias, tá? para que seja um sabão medicinal, tem outras, é, propriedades, outras coisas, vocês podem me perguntar, tá? Eu não vou falar no vídeo, porque senão vai ser muito demorado, e eu respondo a vocês nos comentários, e queria agradecer a compreensão, porque eu estou respondendo um pouquinho atrasado, devido aos acontecimentos, tá? Mas olha, só barra bonita, e dá para fazer sabão, tá gente? Então eu vou explicar mais uma vez, se quiser o sabão de babosa, para, é, como uso medicinal, micose, essas coisas tudo assim, espere noventa dias, lava roupa comum, trinta dias, tá? Para você enrolar ele, você vai ver se ele não está minando nenhuma água, mais, porque ele mina muito pouca, você seca, enrola ele, mas eu, 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 eu sempre aguardo pelo menos de sete a dez dias, eu aguardo para isso, tá? Então deram setenta e quatro peças ou barras de sabão de babosa, peças barras de trezentos a cento e cinquenta, tudo assim, então eu posso, vou poder vender num preço variado, tá bom? Um beijo enorme para vocês, e essa receita também é uma das receitas da Aracia Andrade, que ela me fez pedido, gente, me fizeram pedido para fazer de tomate, eu estou pesquisando para caramba, eu estou estudando muito, tomate, abacate, muita coisa, coisas inusitadas, mas eu vou procurar ver se tem condições para a gente também não fazer bobeira, né? Vamos lá? Então, beijão para vocês, ó, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, tá bom? Gente, vem o final de semana aí, se cuidem, se protejam, não estou falando para vocês se trancarem dentro de casa, mas observe o local que vocês vão andar, o nosso país, o nosso mundo não está fácil, então verifique, olha, esse local não é muito boa coisa, se você ficar, é igual assim, se você se misturar com pocos, você vai comer o farelo dele, entendeu? Então procure um lugar melhor, um ambiente melhor para você ficar, entendeu? Se não dá para você ir à rua, convide teus amigos, faça uma vaquinha, cada um dá alguma coisa, e faz, compra uma pizza, come em casa, mas por favor, tome cuidado, tá? Deus abençoe a todos vocês. Tchau!